Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. E hoje eu gostaria de falar sobre o novo lançamento da Yamaha. Pra quem não sabe, nessa semana tivemos o Festival de Interlagos, onde a Yamaha lançou a R15. Muita gente falava em R6, R7, Teneres 700, mas na verdade o que a Yamaha trouxe para o lançamento foi a nova Yamaha R15. Muitas pessoas não gostaram por se tratar de uma moto de baixa cilindrada, com um visual mais esportivo. E na verdade eu vou trazer aqui alguns dados da moto e vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, a irmã mais nova e menorzinha da Yamaha R3 é monocilíndrica, conta com 18 cavalos de potência e 1.5 kgf de torque. É uma moto que dá pra se dizer que é consideravelmente fraca, mas se tratando da cilindrada que ela tem, tá ok. Tá dentro do esperado, né? Bom, o que ela tem de legal é a embreagem deslizante, o que é difícil de ver numa moto dessa cilindrada. Tem 6 marchas, ABS, Full LED e o painel de TFT. Ela tem a tecnologia de ácido, que é uma tecnologia da Yamaha que conta com a fundição de alumínio e silício. E isso contribui pra menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho em performance. Pra quem não sabe, eu estive no Festival de Interlagos e eu pude ver a moto de perto. Ela é bem bonita, ela realmente lembra muito bem a R3 de perto. Ela não é uma moto encorpada, mas é uma moto bem esportiva. A tocada dela, eu não consegui andar nela em si, mas a galera que andou lá e conseguiu testar é que é uma moto bem ágil. É uma moto que tem as pedaleiras bem recuadas, tem o semi-guidão nela. Ela conta com o semi-guidão, que é aquele guidão em duas partes que é conectado na bengala. Então assim, ela é pra ser uma moto bem esportiva. O que que acontece? Quando a Yamaha anunciou essa moto, muita gente torceu o nariz justamente por causa da potência da cilindrada dela. Então muita gente ficou um pouco chateado, digamos assim, né? Bom, aí a maior reclamação da galera foi justamente que essa moto é uma moto fraca. Que não é uma moto muito encorpada, robusta, né? Mas na verdade, o que dizem por aí, não tenho certeza, isso aí a Yamaha não disse. Mas, inclusive, já lançou uma inscrição pra competições pra crianças de 9 a 15 anos. Então o que dizem por aí é o seguinte, que a Yamaha, na verdade, com o lançamento dessa moto, tá visando as categorias de base do motociclismo. Como a Junior Cup, que tem no SBK. Então assim, hoje, a categoria de base, a Junior Cup, eles correm com a Titan 160, mexida, né? Foi customizada pra ser colocada na pista e as crianças conseguirem andar nela. O que dizem é que a Yamaha, visando essa categoria da moto velocidade, lançou a R15 aqui pra tentar entrar aí, então, em mais essa categoria. Lembrando que a Yamaha já tem a R3 Cup. Então seria mais um espaço aí que a Yamaha estaria ganhando no mercado de moto velocidade, lançando a R15. Então faz o seguinte, deixa teu comentário aí o que tu acha desse novo lançamento da Yamaha. O que tu acha que a Yamaha tá querendo trazer pro mercado lançando essa R15, né? Bom, na minha opinião, eu vejo que ela não tá visando muito, realmente, o público de rua. O público que vai querer usar ela no dia a dia. Eu vejo mais como uma forma de ganhar mais essa fatia da moto velocidade, levando pras categorias de base. Bom, então deixa a tua opinião aí o que tu tá achando dessa R15, o que tu já viu por aí, o que tu acha que a Yamaha tá tentando trazer pro mercado. Deixa o comentário aí embaixo. Se tu gostou desse vídeo, deixa um gostei e até o próximo vídeo. É nóis!